fit food começando galera a receita de hoje uma torta de tapioca daquelas top peguei lá no canal do panela terapia então acompanha aí que é fácil demais e nessa quarentena dá para você fazer com os ingredientes que você quiser na sua casa então bora para a receita e para os ingredientes temos 180 gramas de tapioca ou aproximadamente 8 colheres de sopa bem cheias caprichadas 4 ovos inteiros o sal a gosto tô usando aqui do Himalaya botarinha caprichosa aqui de sal e sendo uma cenoura ralada e isso para massa tá galera e mistura tudo até tudo ficar bem misturado então vamos lá e por último uma colher de chá de fermento químico e bora misturar é bom tudo misturado agora no refratário untado com farinha de arroz para manter a receita aí zero glúten vamos colocar a nossa massa batida e depois o recheio por cima e caso não tenha aí a farinha de arroz para untar seu refratário pode ser qualquer tipo de farinha ou mesmo a tapioca beleza agora para o recheio vamos colocar por cima aqui da nossa massa o recheio pode ser o recheio que você quiser eu vou colocar aqui o que eu mais gosto que são frango milho e azeitona pode ser o recheio aí atum é pimentão tomate meu aí vai que tiver na sua geladeira essa é a ideia da receita ser uma receita fácil com que você tiver na geladeira feito isso agora forno pré-aquecido a 180 graus mais ou menos aí meia hora então vamos lá chegamos aqui tudo pronto agora dá uma olhada aí de como ficou E aí galera bonito ficou agora vamos ver se ficou gostosa de verdade então experimentar aqui e como tem todos os ingredientes aqui que elas podem comer não custa nada dá um pedacinho para fazer uma delas também né até cortei aqui ó vamos ver se ficou bom tá aprovado provou gostou o que você quer um ficou top bom galera vou encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal ainda se não for inscrito né vamos ficando por aqui e volta depois